Vamos lá, tutei! Bequete baçã, vai estraer, lheite! Bom, meu God, adoro a boca, Bom, nasci, a sacada chamai Bom, meu God, adoro a boca, Bom, nasci, a sacada chamai Bom, meu God, adoro a boca, Bom, adoro o te aboq e methi Bom, que ti, agora o dia, bom, a boca, Bom, adoro a boca, bom, adoro a boca Bom, meu God, adoro a boca, Bom, nasci, a sacada chamai Boa noite Boa noite Dança aí, quero ver, pode crer Dança aí, quero ver Dança aí, quero ver, pode crer Dança aí, quero ver Dança aí, quero ver, pode crer Dança aí, quero ver bona pop ós retail kembro saja she bona pr gera o nt SHIELD she se por a 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 c a a a b da Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oh… Dança aí quer ver pois crê Dança aí quer ver pois crê Dança aí quer ver pois crê Obrigado.